Ajustei minha nave e quero ver os caras pegar Vida de artista tá difícil de viver Tô com o bolso cheio, você pode confiar Da vida antiga, prefiro nem comentar que eu tô lacrado Filmado dentro do sul, filmado numa 4x4 Tô com mais 4 bebês, não quero saber como que isso começou Só quero a certeza que não pode acabar Tem várias delas com o rosto de cinderela Que pensa em igual cruela, na cama é uma cadela E ela sabe disso, quer fuder comigo e fica sem compromisso Sem compromisso eu vou, vou cantar os motor Já liguei o luanzinho pra ligar os robôs Frenta de mal corte, toque da meiota, tacando as puta na garupa Que os moleque pilota, elas molachotam, tacando a roda nas alturas Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vício, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vício, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Na carada da noite me liga bandida, sabe vai ter uma chance e nada mais Aproveita sua brisa, gingou de tequila, a vontade garota se satisfaz Cê tá com os mais mais, bebê, não vai passar vontade O fim é triste sem você, com você é nível high Tô na paz, bebê, e pra amor, tô offline Tô correndo, sigo invicto, longe da falsidade Tô fazendo amor porque tem um motor Se eu não tivesse, não seria assim Me olha no espelho, vejo a vida sofrida Me olha no espelho, vejo a vida sofrida Atropelei essa fase, deixei só a alegria Fazendo dinheiro, em cima da batida Banqueiro brasileiro, com conta na Suíça E as danada, tá tudo por uma mídia Ande da safada, rebola, pra quem cria Ela quer rodar o mundão, com esse rabetão Vai ser um avião, entrando em um avião Sua puta gostosa, se joga na tropa Louquinha, bavuda, a delta zora Chamassa, miquinha, somente as que gostam Que eu não, lancinho, pedrinho, te soca Sua puta gostosa, se joga na tropa Louquinha, bavuda, a delta zora Chamassa, miquinha, somente as que gostam Que eu não, lancinho, pedrinho, te soca Já vou deixar naquele salve Mas tem um detalhe, é só pros de verdade E não pros falsidade Sem simpatia, sem conjeça, sem gracinha Bravo, sem risadinha, porque o menor é traque Destaque, na minha nave o adesivo de Jesus tira a maldade Eu tô correndo de intriga e de enrosco Antigamente tava osso, é Agora as puta querem sinceridade Tô bonitão de pulseira e corda de ouro Na captura do tesouro Ali babá é criminoso, ô Eu não tenho cara de bobo Eu tô quieto, mas tô disposto E aí nada é luzinho Que a vida é louca, vem e vai Elas querem o pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Cê gosta do perigo E se envolve comigo Que a vida é louca, vem e vai Elas querem o pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Cê gosta do perigo E se envolve comigo E se envolve o perigo 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 E se envolve o perigo